Fala pessoal, beleza? A Remak aqui, hoje eu tô trazendo mais um vídeo pro canal. Então, hoje eu tô postando esse vídeo pra falar sobre o meu novo canal, que vai ser de tutoriais. E ele tem basicamente como função postar tutoriais, lógico, e... Enfim, só tô postando aqui pra informar vocês sobre esse novo canal, eu tô pedindo que vocês se inscrevam nele e fiquem aguardando as postagens. Ah, e lembrando, se você quer ajudar aí, baixe o vídeo, poste no seu canal, divulgue pro pessoal, twitta, manda no Facebook, comenta com os amigos o novo canal aí que vai ter tutoriais e tal. E é isso aí, agradeço pela compreensão e até a próxima. Falou, é nóis. Fui!